Comprinhas feitas, nossa, olha que beleza, mas mesmo esse shopping, a estrutura é gigantesca, tipo um shopping novo, é um shopping acel aberto, tem uma infinidade de lojas aqui, é um carro, tanta coisa pra comprar, agora tem tanto desconto, não sei, na loja da Adidas, da Nike, que a gente falou, tinha bastante desconto, mas tem bastante variedade de lojas em qualidade, 100%, Sim, todas, acho que todas as marcas boas estão aqui, tem umas que tem desconto, tem outras que não, que é um preço que é normal, e não é preço que é Outrage, então tem isso também, né mano, só que a marca que você quiser, realmente estrutura, qualidade, vai encontrar aqui, recomendo. Vamos achar, porque achar, mas sempre pode ser, não sei isso. Vamos começar agora pelas blusas, vamos ver se é mesmo o preço que é, é mesmo o preço que é, masculina, bonita, né, 339, não, 99, e nos 30%. Olha, tem muito opção, tem umas coisas aqui, bem top, hein, assim, não tá, tão barato, mas bom que tem 30% de dito, mas tem muita opção, e bem diferente, top, hein, olha isso aqui, é um shopping, todo mundo ia me achar de longe, olha isso. Bonitas roupas aqui, bem coloridas E essa calça ali, da mesma cor do vestido Não, deixa eu tirar uma base Você vira assim, olha Você é pra treinar É, mas aquela ali também, eu acho, né? Na verdade, esse aqui, olha, o Tupitinho Top, hein? O top tá 150 Esse top tá top, né? Esse top tá top Não sei se aí dá pra ver, mas é cintilante 250 Hum, tem um brilhozinho É, brilhozinho, né? Bonita Ó, quem gosta de roupa de academia e adidas Tem muitas, muitas Eu quero ver as básicas, irmãs Chinelo também tem bastante Nossa, esse moletom aqui tá bonito Parece de... Palhaços Equipe de Olimpíadas, né? Parece assim Mas eu usaria Essas roupas aqui, qualquer pessoa, né? Tem também, tem muita variedade Nossa, esse aqui tá bonito também Bem, bem, em fitness Olha, não tem aquele por baixo Tá vendo? Uhum, não tem forro É, não tem forro É, não tem forro É, não tem forro Olha, tem até a camisa de time ali, a do Inter Adidas 4C no Inter 150 as básicas A partir de 100 Deve ter alguma aqui que é 100 reais, né? Deve ter aqui A tradicional é 150 Uhum Se tiver com desconto, menos 45 Dá 150 Um pouquinho essa rosinha E agora vamos ver lá o que é que é que é o local Essas são as últimas oportunidades É, esse aí não tem como encontrar de vários tamanhos, né? É, mas ainda tem, ó Olha aqui Olha o quanto É Ainda dá pra encontrar o tamanho Vamos lá E aí também 30% Opa Que bom Eu queria um moletom Esse aqui é bonito também Bem fofinho Nossa Qualidade Preste Tem preço R$550 Ah achei vários Por isso que a qualidade é top Tudo bem que tem uns 30 né Mas 55 e 50 Agora vamos Tem várias ó Oportunidades únicas Não é que esse é menino Mas tem uns que eu acho que é o sexo né Tipo esse aqui assim Dá pra usar tranquilo Eu separei Dois pra provar Mas eles guardaram Não tem que pegar de novo Vamos ficar os dois iguais né É ó 349 menos os tribos Ema não é verde? O que? Será que é ele? É eu quero provar Vou provar esses dois O debaixo O debaixo O debaixo ali tá 329 Menos 30 Vai sair uns 200 e pouquinho Tá bom Partiu Agora vou provar esses dois Tem uns diferentes aqui ó Aqui embaixo também Muito tênis diferentes Não gostei desse E aqui também Tem uns modelos bem legais diferentes Esse é parecido aqui ó Nossa bem que serão tão Esse aqui é parecido também Com o que a gente vai provar Pode ser aqui mais retrô Vou pegar ó O mais floral É bonito Olha que bonito esse Dependentão 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 Ó A gente gosta desse daqui ó Lembra um Jordan né Esse achei bem bonito É eu achei essa pegada mais retrô né 600 600 menos os tribos Vamos provar Superstar não entra Superstar não entra nos tribos Vamos provar Música Música Vamos começar com esse 35 Mas parece que tá grande Tem um Nike Tem de Nike na loja da Adidas Com a meia da puma Vou provar o Adidas Música Até que sim provamos né Vamos levar alguma coisa Sim Tá melhorando Tá melhorando o canal Tá dando lucro Ou prejuízo Não tem O que você achou Ai linda né Ainda mais que a gente vai combinar Minha unha que eu fiz Há dois dias Vai usar? Um rabo né Gostou? Sim Vai andar pra lá Vai andar pra gente Peraí que eu vou colocar um pé de cada um Ó e tem um modelo que você gostava lá também ó É esses modelos aqui ó Ah esse não entra né Não Entra? Entra? Acho que 50 Acho que 50 Mil anos fabricando esse modelo aqui ó E muito baixo Vamos ver Vai um pouco mais longe pra lá Ainda vou colocar um pé de cada Ah é praticamente o mesmo modelo né Ó Praticamente o mesmo né Ah é bonito Bonito Esse parece que é um pouquinho maior Ah e esse troco aqui ó É maravilhoso Tá batalhando Tá doendo o corte? Vai Não é? Não é? Não é? Não é? Ah você colocou um de cada? Eu colocou um de cada né Ah não Ó Ó Comenta aí galera Qual? Acho que o lado direito não é Esse? Ou esse? É Porei 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 Amei Porei Fechou tudo Qual que você vai escolher então? Tô na dúvida ainda Mas acho que vai ser esse aqui Até porque Pode ser que vai levar um Muito Parece o canto É Deve um Chacanela Amor Mas vai Tá Então agora eu só vou fazer a prova final Com os dois pés Tô 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 Muitas lojas, tem cinema, um grande shopping, Lindt, Columbia, Leves, muita loja mesmo. Ó, loja de criança, não, aqui é pra pegar o... pegar o ursinho.